Hora de conferir as ofertas da D-Colchões e hoje nós estamos gravando aqui na loja do Shopping Park das Bandeiras excelentes ofertas pra você aproveitar, é isso Gilberto? É isso mesmo, vamos lá? Vamos lá! Conjunto Sony em Cansas, molas e sacadas é o conjunto completo, tá? Colchão mais box na medida de 1,38 por 1,88. Esse conjuntinho fica por 10 parcelas de R$ 89,90 entregue na sua casa. E o preço está excelente, na D-Colchões você compra direto da fábrica e tem mais oferta. Vamos lá, esse aqui é o Sony em Rubi, molas e sacadas, tecido de malha e bambu, lateral de suede, camurça e na versão de 1,58 por 1,98. Queen size, muito conforto pra você e pra sua família. E de novo o preço especial, 10 parcelas de R$ 149,90. Então aproveite, tem outras opções, são 3 lojas em Campinas, esta aqui do Shopping Park das Bandeiras, o telefone? 3, 2, 2, 7, 6, 1, 2, 5. E tem lojas também no Taquarau e também no Shopping Dom Pedro. Dê colchões? Um dormir tranquilo. Aproveite, ofertas especiais pra você. Vem pra cá.